No meu pensamento, nós podemos ganhar o Benfica, seja em Alvalade, seja na Luz. Esse é o principal pensamento que os jogadores têm que ter, porque depois, vamos ver, volto a dizer, se olharmos ponto a ponto, onde é que nós perdemos os pontos, nós poderíamos ter ganho esses jogos. E depois já não teríamos essa distância. Mas isso vale o que vale, não vale a pena pensar nisso. Nós somos capazes de vencer o Benfica e eu acredito que nós podemos vencer qualquer jogo. Eu aposto sempre na minha equipa. Eu aposto sempre que nós vamos vencer os jogos. Principalmente uma equipa talentosa que nem sempre é consistente, mas quando está num dia assim pode vencer qualquer equipa. Portanto, é mesmo nesse ponto que os jogadores têm que pensar. Acho que o Roger Smith é um excelente treinador, vai dar muita velocidade à equipa do Benfica, mas eu acredito que os treinadores são todos competitivos e eu acredito que a nossa equipa pode vencer toda a gente e que eu como treinador posso ser melhor que todos eles. Portanto, depende da fase. Apostar, apostaria claramente no Sport. Se nós estamos a pensar já para a frente o que é que vai acontecer no fim do ano, o que é que acontece se não formos à Liga dos Campeões, vamos perder aquilo que é o foco do jogo. É ir ao jogo, nós temos sempre que ganhar. Independentemente de jogarmos na Luz, temos que ganhar este jogo como tínhamos que ganhar ao Marítimo.